Luar de Santo Amaro, Ponte do Xarel Um ato que comemora a liberdade, um rito de agradecimento a divindades religiosas. Um momento muito especial para integrantes de uma rica manifestação cultural de matriz africana. A solicitação de registro da celebração que acontece em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, foi destaque na reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada nesta quinta-feira, 13 de junho. É um momento esperado, é um momento de resistência, de luta, de afirmação do povo negro. É uma afirmação do Bembé, faz 130 anos, é uma manifestação religiosa que acontece há 130 anos. E hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia de Ogum, ser patrimônio imaterial, registrado um patrimônio no Brasil, isso é para a gente importantíssimo. Não só para mim, mas para a comunidade negra, para a comunidade de terreiro, para o povo brasileiro e para o mundo. O Bembé do Mercado, realizado há 130 anos para comemorar o fim da escravidão, foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. A decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi comemorada pelos herdeiros da religiosidade de matriz africana. O Bembé do Mercado é uma celebração cheia de significados, né? E que tem pelo menos duas dimensões essenciais, a política e a religiosa. E é por isso que ela é única, né? Porque ela nasce assim, ela se mantém assim até hoje, com essas duas dimensões sempre muito importantes na constituição da própria festa. E ela é única também porque ela é esse congraçamento de várias vertentes das religiões afro-brasileiras. Ela não pertence a uma única casa de candomblé. Ela pertence a todas as casas de candomblé do Recôncavo, da Bahia. E quando eu estive lá, pude ver que vinham também pessoas de fora da Bahia celebrar o Bembé. O reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil contribui para a preservação da prática secular compartilhada por gerações, desde 1889. A presidente do IPHAN reforça a importância dessa tradição para a memória, a história e a cultura nacional. A libertação da escravidão é um processo que o IPHAN levou a candidatura a patrimônio mundial como patrimônio mundial sensível do Cais do Valongo, o porto de chegada de mais de um milhão de africanos escravizados. E agora, ao registrar o Bembé do Mercado, de Santa Mara, da Bahia, como patrimônio cultural e material do Brasil, o IPHAN coloca que a diversidade cultural é absolutamente necessária para que se compreenda a identidade dessa nação. É uma nação multicultural e formada por diversas etnias e com a contribuição de todos. Portanto, o Bembé do Mercado, além de ser uma festa cívica, porque é uma festa de celebração do 13 de maio, da lei áurea da libertação da escravidão, é também um bem cultural de múltiplos significados. Portanto, o IPHAN hoje fecha um ciclo importante para a contribuição do povo negro à nação brasileira. Assim como todo bem registrado, o Bembé do Mercado receberá do IPHAN um plano de salvaguarda, que tem, entre outros objetivos, apoiar e fomentar o patrimônio cultural, buscar meios de contribuir para a sua continuidade de modo sustentável, atuar para a melhoria das condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que possibilitam a existência do bem. Nós estamos falando de uma população que passa por grande vulnerabilidade, uma população que passa por um problema gravíssimo com o chumbo na década de 50. Então, a salvaguarda implica em articular essas pessoas, no sentido de elas terem acesso à saúde, à educação. Então, para nós e para essa comunidade é importantíssimo um momento como este, que é um momento aguardado de muitos anos. Para a gente, o significado desse momento agora, além da questão do protagonismo, que é importante que a gente possa contar a nossa própria história, é a possibilidade de inserção dessas pessoas naquilo que a gente chama de políticas públicas. Então, essa é a nossa grande luta daqui para frente.